Olá pessoal, estamos aqui no restaurante Puro Sabor, aqui em Jatobá Pernambu. E aqui, meu amigo, aqui estamos sentando numa mesa de grandes cantadores. E chegou, por incrível que pareça, chegou um grande safaneiro aqui e a gente vai pedir para ele cantar uma música aqui para ilustrar a nossa presença. Estamos aqui com um grande cantor, Oxaú Botafoguense. Estamos aqui com José Hélio Bebo Chapabo. É o campeão de visualizações no nosso canal. E chegou aqui, como é teu nome? Silvinha. Silvino. É, Silvinha. Silvinha. Silvinha é famoso, é um homem muito famoso. Mas o tamanho da safana dele é bem pequenininha. E ele vai dar um show agora. É, ele vai dar um show agora com a safana dele. Ele vai, escolha uma música que você goste, né? Que aqui nós estamos aqui com o José Hélio aqui para fazer o julgamento da safana para ver se o negócio aprova. Tá certo? Vamos lá, Silvinha. O de cima só viu o de baixo, o de cima só viu o de baixo, o leco de se apaixonar, o leco de se apaixonar, o leco de se apaixonar. E agora vamos ouvir o jurado aqui presente. O que é que ele está achando dessa música? Eu, 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 eu. Eu, eu. Admirando a força de vontade que ele tem. Tem que pesar de um pouco o rio, meio... Mas, mas, é só isso mesmo, né? O que vale é a participação. É, a participação é a força de vontade. É, pô, 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 pô. Tá certo, gente? Então, a participação é o mais importante de tudo. Ok, gente? Então vamos curtir, comentar, compartilhar E vamos se inscrever no canal Bye bye